Como ser elegante em 2023 sem dinheiro? É possível isso acontecer? Sim, e hoje eu vou te provar, fica aqui nesse vídeo que a gente vai aprender um monte de coisa legal. A primeira coisa que eu queria dizer a vocês é, ser elegante sem dinheiro não significa que você esteja passando por uma necessidade financeira, talvez, e não tem problema algum, bem-vindo à realidade da maioria dos brasileiros, mas pode ser que você esteja num trabalho legal, tenha uma remuneração legal, mas tem outras prioridades na vida, quer fazer uma viagem, quer se casar, quer comprar uma casa, um carro, abrir uma empresa, que seja, não é problema algum não poder investir em roupa, em maquiagem, em coisas que em devidos momentos não serão prioridades na sua vida, ok? Nós estamos em uma sociedade extremamente consumista e esse consumismo vem na maioria das vezes por influenciadores de digital, eu me coloco nessa, por isso eu venho trazer essa consciência financeira pra vocês, onde é possível você ser elegante sem gastar milhões, sem fazer unboxing de bolsa de luxo, e mesmo assim, sem perder as trends, sem perder a elegância. Agora sim, ao mesmo tempo você pode investir, quer gastar os seus dólares no que você quiser, amiga, seja livre, livre de julgamento, livre de culpa, e posta tudo e me marca pra eu assistir, porque eu adoro acompanhar todo tipo de conteúdo. Antes de eu entrar nas peças específicas que eu acho interessante de você ter no seu armário em 2023 pra ficar elegante, eu quero dizer pra você esquecer, abominar de investir em coisa cara quando for trend. Nós estamos vivendo na era das estéticas, todo mundo posta as estéticas que estão do momento, até anos 2070, 90, a verdade é que ninguém sabe mais pra onde tá indo. É marca fazendo doideira, é outra marca ficando mais clássica, um fica muito caro, o outro tá explorando, trabalhador, tá uma loucura. A moda, ela tenta ser democrática, mas a verdade é que a gente fica nesse conflito entre o certo e o errado, quem pode, quem não pode, enfim, não sabemos mais de nada, eu muito menos. A única coisa que eu tenho certeza que você deve levar pra vida é não invista caro numa peça que é trend, tipo modinho, vou dar um exemplo. Calça cargo, que foi o ápice da estética dos anos 2000, você vai pagar uma fortuna numa calça cargo? Não, né amiga? Se bobear você não precisa nem ter, porque vai passar, é óbvio que vai. Ao mesmo tempo você pode fazer parte da trend, eu tento fazer muito parte da trend porque eu sou blogueira e eu sempre trago pra vocês o que tá em alta aqui, mas você não precisa investir em peças de roupa, você pode investir em bolsas, em acessórios, coisas, mais baratex, sabe? Uma biju, um negócio que não vai ali desfalcar os seus dólares porque a gente é rica, mas não é besta, né amiga? A gente trabalha com força, não vai ficar gastando dinheiro aí à toa, vamos deixar pra gastar tomando um champanhe em frente à torre Eiffel, sou dessas. Inclusive, se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Letícia Secato, eu falo sobre moda, beleza, empoderamento feminino, é muito legal, amiga, mas assim, não esquece de se inscrever, por favor, 2023 a gente precisa fazer esse canal explodir, então se inscreve, deixa o like aqui nesse vídeo porque ajuda muito, eu tô aqui sentada no meu quarto, eu criei um super roteiro pra você sem te cobrar nada, então assim, um like, uma inscrição, é pouca coisa pra você, mas pra mim significa demais. E tô sempre lá no meu Instagram trazendo tudo em tempo real, rotina da vida, conselhos amorosos, pedidos de ajuda também nessa vida louca, então te espero também no Instagram, que é muito legal por lá. Eu tenho uma linha de maquiagem dermocosmética, produtos da nova geração, só produtinho perfeito, maravilhoso, e quem é da minha sociedade já sabe disso, vou deixar o link no primeiro comentário, e tem uma filha também, preguiçosa que é a Frida Helena, né filha? Quando a gente fala sobre ser elegante, gastando pouco, com certeza nós vamos falar de peças atemporais, porque se eu digo pra você não investir em trend, significa que você deve investir em peça temporal, mas eu tenho pavor quando essa peça atemporal te coloca numa caixinha, mulher, você é muito mais que uma caixa. A peça temporal pra mim pode ser completamente diferente da peça temporal pra você, tudo depende do seu estilo, do seu arquétipo, falamos sobre arquétipo no último vídeo, que ficou perfeito, o vídeo é como ser dono da porra toda, a gente arrasou. Mas, por exemplo, esse eu tô com o macacão pantalona, que pra mim ele é totalmente atemporal, mesmo sendo vermelho, porque eu carrego cor no meu estilo. Mas pode ser pra você que só usa preto, por exemplo, que não seja uma peça temporal, ou quem é mais do neutro também não vai ser uma peça temporal, por isso que eu não consigo colocar ninguém em caixinha, você precisa saber o que é atemporal dentro do seu estilo, e aí eu já trago uma terceira dica, que é autoconhecimento fashion. Isso é muito chique, sim, amiga. Autoconhecimento fashion é tudo. Faz uma lista das roupas que você se sente mais maravilhosa, perfeita, empoderada, gostosa, dona da porra toda. É nesse tipo de peça que a senhorita vai considerar como atemporal e vai investir, beleza? Cuidado pra não confundir as peças que você acha que você fica gostosa, maravilhosa, linda, perfeita, com excesso de consumismo. Às vezes a pessoa não carrega arquétipo nenhum, ela é uma mistura de várias coisas loucas e ela tem que gastar o tempo inteiro. O nome disso é consumo exacerbado. Fica a seu critério. Eu não curto, acho, sei lá, que a pessoa fica sem identidade, fica com um armário gigantesco de coisas, e é aquele caso onde a pessoa nunca tem nada pra sair. Ela sempre tem que comprar alguma coisa nova. Se você fizer isso, você vai falir, tá, amiga? Seus dólares, ó, já era. Óbvio e evidente que eu traria peças exclusivas que eu acho que são muito inteligentes dentro de um armário, que você pode investir e ser elegante, independente da estação, da trend, do ano, da década, também não é pra tanto, né? Vai ver daqui a 10 anos já não funciona mais, mas pelo menos em 2023, que é a minha promessa desse vídeo, eu sei que você vai investir direito. E a primeira peça é chemise barra camisa over do boy de botão. Eu trouxe aqui duas camisas que pra mim fazem todo sentido. Ao invés de eu colocar fotos, gente, eu vou trazer as peças, porque é tão difícil achar fotos que representem todo mundo, todas as mulheres, que eu não quero correr esse risco hoje, então eu vou trazer as peças. Saiba que eu estou comunicando com você, que não necessariamente é igual a mim, que não tem o mesmo cabelo que o meu, o mesmo corpo que o meu, eu estou falando com todas vocês, ok? A camisa de botão que eu estou falando, eu tenho esse exemplo aqui, ó. Essas duas camisas são do meu boy. É uma camisa branca, de botão normal, que você pode usar como camisa, que você pode usar como t-shirt, que você pode usar como sobreposição, que você pode usar como vestido, que você pode usar como saída de praia. Sim, gente, fica bem com várias coisas. Existem milhares de amarrações, de composições de botões, do jeito que você encaixa nas costas. Eu consigo te provar que você pode passar, sei lá, três dias com a mesma camisa e ninguém vai perceber que você está com a mesma camisa. A não ser que você esteja fedendo, né amiga? Aí é outra história. Mas a gente consegue trazer composições, amarrações, jeito de colocar, de modo que as pessoas não vão perceber que você está com a mesma camisa de botão. Isso vai ser inteligente e estratégico. Se vocês quiserem, eu trago esse conteúdo, mas eu posso trazer ele no Instagram, porque ele é mais curtinho. Comenta aqui pra eu saber, combinado? E se inscreve, amiga, se inscreve, pra gente aumentar esse número de inscritos desse canal, pelo amor de Deus. E seguidores lá do Instagram também, que tá assim, ó, marcha lenta. Mas eu acredito no conteúdo de valor. Não precisamos ser um viral pra isso. Conto com você. Pega aqui na minha mão, por favor. Essa chemise que eu trouxe é branca, mas ela poderia não ser. É aí que você precisa conhecer o seu arquétipo. Por exemplo, eu tenho uma chemise de onça, que pra mim ela é atemporal, porque combina com o meu estilo. Eu uso ela assim, sempre, em todo lugar, para tudo. Então pode ser uma chemise rosa, uma preta, uma branca, uma off-white. Você decide, você tem que conhecer. Nunca tente ser eu ou qualquer outra blogueira. Tente ser você, que você vai ter sucesso. Segunda peça temporal pro seu armário 2023 é um jeans batidão. É aquele jeans que você consegue ir em qualquer lugar. Esse aqui meu, eu amo, porque a lavagem dele mais clara, pro meu arquétipo faz todo sentido. Com as cores que eu combino, faz todo sentido. E liso, tá, gente? Sem aqueles rasgados, aquela coisa que marca a calça. Eu consigo ir, sei lá, vou pra igreja com essa calça, vou pro rock, rock que pro capixá da festa, tá? Eu vou pra baladinha, eu vou trabalhar, eu vou pra tudo com ela. Ela é mais larguinha assim, ela não chega a ser boyfriend, mas ela é tipo mom. Mom jeans, porque é uma coisa que eu gosto muito. E ela é da Yukon, pra quem quiser, meu tamanho é 40, apesar de eu ser 38, eu comprei ela mais larguinha, porque eu acho que no meu corpo encaixa muito melhor. E aí é uma coisa que você precisa saber também. Qual é a calça jeans perfeita pro seu corpo? Vai na loja, prova vários estilos, tira foto, analisa qual que você se acha mais bonita. Essa vai ser a calça perfeita pro seu corpo, ok? A terceira peça pra você ter no seu armário é um shortinho de linho ou alfaiataria. Os dois servem. Isso aqui é batidão. Isso aqui é elegante demais, gente, sério. Troque cinco shorts jeans que você tem parado no armário lá de 1970 por um shortinho de linho ou alfaiataria. A cor você decide. Eu aposto nos neutros, porque pra mim não tem erro. Eu gosto de brincar com outras peças, mas você que vai decidir. Gente, isso aqui é muito elegante, fresquinho, confortável. É muito bom. Quarta peça que jamais poderia faltar é um bom blazer. Blazer estruturado. Então ele tem a estrutura do ombro. Eu trouxe esse off-white só de exemplo. Pra mim ele é atemporal? É. Mas dentro do meu arquétipo, isso aqui também é atemporal. Vocês já devem ter me visto mil vezes com esse blazer. Eu amo esse blazer. Ele é muito atemporal pra mim. Ele faz todo sentido no meu armário. Ele é estruturadinho, com ombreirinhas, gola, todo bonitinho, uma alfaiataria linda, muito bem forrado. Acho que vale a pena você investir em um blazer. E pra investir em blazer é muito legal. É brechó, tá? Tem muito blazer em brechó. Tem muito mesmo. É bem legal. Eu amo. Esse aqui também, pra mim, é atemporal. Tô aqui toda cheia das roupas no chão. Você tinha que ver isso. Que bagunça. Esse rosa, pra mim, é atemporal. Por isso que eu tô falando. Tudo depende do que você carrega. Talvez pra você vai ser só o off-white. Talvez pra você não vai ser nenhum desses. Vai ser um blazerzinho preto. Tudo depende do que você carrega. Dentro do meu armário, esses três são super atemporais. E mais uma vez, olha a estrutura dele. Tá vendo? Eu não gosto daqueles blazers que são sem estrutura. Às vezes os blazers de linho, eles acabam sendo... Ai, eles não dão aquela elegância pro look que eu procuro. E às vezes são mais caros do que a alfaiataria estruturada. Então, assim, depende. Prova. Vê o que você se sente bem pra mim. Esses daqui não tem erro. Eu sou bem pequenininha. E tenho muito peito. Então, se eu coloco uma coisa que tem mais estrutura e comprida, isso é bem interessante. Todos os meus blazers, eles são overs. Tipo, eles são mais longos do que os blazers que geralmente pegam assim na cintura. Eu não gosto. Porque pra mim, pra minha estrutura de cor faz muito sentido. E eu me sinto assim. Maravilhosa. Quando eu visto um blazer, eu posso, ó, enfrentar qualquer reunião, qualquer business. Tudo. Qualquer problema. Porque eu me sinto incrível. Isso faz toda a diferença. E todo o sentido no meu armário. E aí nós vamos pra quinta peça, que são as calças de alfaiataria. Tenho dois exemplos extremos também. Tenho essa calça que é batidona. Olha isso. Eu sempre faço looks com ela. Ela é maravilhosa, neutra. Mas eu também tenho essa vermelha. Que, gente, é muito... Nossa, tá com o zíper tudo aberto. Ela é muito atemporal pra mim, porque eu amo vermelho. Eu tenho tido bastante dificuldade com calça de linho, tá? Vou abrir isso aqui pra vocês. Das calças de linho que eu tenho investido, elas estão encolhendo. Então, a alfaiataria tem funcionado melhor pra mim. Comentem aqui se vocês conseguem lidar com calça de linho. O que que acontece? Como que vocês lavam, amigas? Porque assim, eu só peço pra lavar roupa. Eu não lavo na mão, direito nenhum. Lavo tudo na máquina. Mas mesmo colocando no delicado, não secando, as calças de linho encolhem. Aí eu fico arrasada, porque eu não gosto de calça muito... pra cima, como fala. Muito skinny, muito pega-frango. Sei lá. Eu gosto de calça mais com estrutura de pantalona. Então, tô com muita dificuldade com calça de linho, por isso eu não trouxe ela como exemplo. Por conta desse impasse que pode ser que você tenha. Coloquei aqui no seis uma t-shirt lisa. Ela pode ser branca, preta, t-shirt boy. Tem truquinho de t-shirt, de como usar pra ela ficar bem estruturada no corpo aqui nos shorts. Enfim, t-shirt é a temporal total. Aqueles croppedzinhos mais estruturados também, de manguinha, botão também, ó. Aposta certa. Inclusive, é muito legal você comprar conjuntinho. Quando eu comprei essa calça aqui, ó, neutra, ela veio com um conjuntinho que era um cropped. Igualzinho a ele. Eu adoro usar os dois juntos, porque o monocromático é muito chique, e ao mesmo tempo você acaba tendo duas peças que vão gerar outros milhões de looks, sabe? Então é bem legal, bem interessante comprar conjuntinho. Muito mais interessante do que você comprar, por exemplo, um vestido. Que o vestido você vai usar uma vez só, baba muito fácil. Você compra um conjunto, Ixi, minha filha, você faz milhões de looks e repete milhões de vezes, porque somos dessas. A sétima peça temporal é um sapato. Eu trouxe o escarpão ou o mule. Às vezes você não é do salto, mas você tem um mule, fica bem bonitinho, atemporal. Uma coisa que é bem atemporal também, que eu sou apaixonada. Como aquele pradinha... Oh, meu Deus, será que um dia teremos um Prada daquele? É... Qual o nome daquele sapato da Prada? Fechado assim, ó. É clássico. Não me veio na mente. Mas enfim, eu peguei esse sapato aqui de exemplo, mas ele não é um exemplo não. A verdade é que eu preciso investir em um pra mim também, porque tem essas cordas que, gente, ó... Eu sei que tem 700 amarrações, mas me incomoda demais a tal da cordinha. Não consigo lidar com isso aqui, não compraria mais de jeito nenhum. Isso aqui não é atemporal, pelo amor de Deus. É só pra dar o exemplo do escarpão. E aí eu diria, escarpão, mule e o sapato da Prada, que não precisa ser Prada, né, amiga? Pelo amor de Deus. 8 mil reais não é sempre que a gente tem na conta dando bandeira, não. Pode ser de qualquer outra marca. Comentem aqui qual é o modelo do sapato da Prada, que eu tô falando que eu sei que as minhas meninas sabem qual que é, mas fugiu da minha mente. A última peça atemporal pra um armário elegante de 2023, sem gastar toda a sua fortuna, toda a sua herança... Trabalha não pra você ver se a gente não... Corre de fome. Tem uma coisa que a gente não é herdeira, né, amiga? Socorro. É a jaqueta jeans ou a jaqueta de couro. Eu não tenho jaqueta de couro por quê? Primeiro, tem toda essa questão do couro, né? Se você compra um couro feito, em seis meses começa a dar a craquelada e pó de couro pra todo quanto é lado. Se você compra um couro original, fortuna. Na dúvida, eu estou na jaqueta jeans, que é assim, tá friozinho? Pega a jaqueta jeans. Tá com qualquer look? Coloca uma jaqueta jeans. Mas eu acho a jaqueta de couro extremamente atemporal, chiquérrimo, elegante. Eu só acho que se for pra comprar uma de couro muito ruim, você vai gastar dinheiro. Porque ele não dura, ele não tem durabilidade. Faça sempre a continha de quantas vezes você vai usar a peça pra saber se o valor que ela custa está caro ou está barato. Uma peça cara não necessariamente é tão cara assim. Divide aí quanto ela custou pelo número de usadas que você efetuou pra ver o real preço dela. Que às vezes você compra uma roupinha ali bagaceirinha da moda, usa uma, duas vezes, a roupa já estatalou inteira. Não tem o que fazer. Eu quero desejar a vocês um feliz 2023. Esse foi o último vídeo de 2022 aqui do canal. E pro ano que vem eu não tenho nada programado. Eu quero que vocês comentem aqui qual vídeo vocês querem em janeiro. Se vocês querem mais de make ou de empoderamento feminino ou que eu traga mais coisas de moda. De fato, eu estou por aqui sempre, toda semana e no Instagram todos os dias te esperando. Um beijo. Tchau!